O vestiário não quer como tem que tá aí. Eu achei a foto foda. Caralho, é aqui que ele é que tinha ganho esse jogo. Caralho, puta que pariu. Tentar entrar na cabeça da comissão do Palmeiras pra saber o que eles fariam no jogo contra nós. Vai tomar um gol ver esses caras calados aí, porra. Eu vou fazer gol. Eu também vou fazer gol no título. Eu também vou fazer gol no título.